Taxa para bater a porta Uma das casas onde entrega os jornais tinha a caixa de correio bloqueada. Então bati na porta. Senhor David, um homem idoso, mais ou menos 80 anos, passadas hesitantes, abriu lentamente a porta. Perguntei-lhe. Senhor, por que a sua caixa de correio está bloqueada? Ele respondeu. Bloqueei-a de propósito. Ele sorriu e continuou. Quero que você me entregue o jornal todos os dias. Por favor, bata a porta ou toque a campainha e entregue pessoalmente. Fiquei perplexo e respondi. Claro, mas isso parece um inconveniente para ambos e uma perda de tempo. Ele disse. Tudo bem. Pago um valor a mais todos os meses como taxa para bater a porta. Com uma expressão suplicante acrescentou. Se alguma vez chegar o dia em que você bater a porta e não encontrar resposta, chame a polícia. Fiquei surpreso e perguntei. Por que, senhor? Ele respondeu. Minha esposa faleceu. Meu filho está no exterior e eu moro aqui sozinho. Quem sabe quando chegará minha hora. Nesse momento, eu vi os olhos úmidos e nublados do velho. Ele também disse. Muitas vezes nem leio jornal. Eu assino apenas para ouvir o som dos batidos ou a campainha da porta. Para ver um rosto familiar e trocar algumas palavras. Juntou as mãos e disse. Jovem, faça-me um favor. Aqui está o número de telefone do meu filho no exterior. Se um dia você bater na porta e eu não atender, ligue para meu filho para informar. Depois de ler isto, ele me deu um dinheiro, que recusei, mas ele insistiu. Disse que ficaria mais seguro. Percebi que há muitas pessoas idosas e solitárias no nosso círculo de amigos. Às vezes você se pergunta por que eles, na sua idade avançada, ainda enviam mensagens no WhatsApp, como nos tempos em que eles ainda estavam trabalhando. Na verdade, o significado dessas saudações matinais e vespertinas é semelhante ao significado de tocar a campainha. É uma forma de desejar segurança e de transmitir cuidado. Hoje em dia, o WhatsApp é muito conveniente e não precisamos mais assinar nem comprar jornais. Se você tiver tempo, ensine seus familiares idosos a usar o WhatsApp. Um dia, se você não receber seus cumprimentos matinais ou itens compartilhados, é possível que ele não se encontre bem ou algo lhe tenha acontecido. Por favor, cuide dos seus amigos e família. Depois de ler isso, meus olhos encheram de lágrimas. Então, meus amigos, não nos esqueçamos de dar bom dia. Não é só por educação. É também dizer aos amigos, colegas e familiares que ainda estamos aqui, é também poder compartilhar momentos para conversar ou sorrir com as ocorrências. E, finalmente, é um momento para dizer que eu preciso conversar e ouvir. Obrigado, amigo, por estar presente na minha vida. Obrigado, amigo, por estar presente na minha vida.